Quando o assunto é upside, você sabe a diferença entre um site estático e um site dinâmico? Provavelmente não, muitas pessoas não sabem Afinal o resultado vai ser sempre o mesmo Mas existem muitas coisas que rodam por trás nos bastidores Que a gente deve estar ciente Então qual que é a melhor forma? Qual que é? Um site dinâmico ou um site estático é melhor para mim? E hoje eu vou passar nesse vídeo algumas coisas que você deve saber E no final você vai estar craque no assunto Olá galera, eu sou o SlackJav Você está no canal voltado a Linux, software livre e algumas outras tecnologias voltado para esse nicho Então se você gosta do assunto, se inscreve no canal e dê o like nesse vídeo Os sites estáticos são fixos e vão exibir sempre o mesmo conteúdo para usuários finais Geralmente eles são inscritos com HTML, que é a linguagem de marcação O CSS, que é uma linguagem de estilização E o JavaScript, que é uma linguagem de programação Que é para interagir com o usuário Então ele não vai rodar no lado do servidor e sim no lado do cliente Então por isso o site estático é um pouco mais seguro que um site dinâmico A gente vai abordar sobre algumas coisas de segurança aqui Mas de antemão eles já são mais seguros por causa disso Você vai criar a sua página Você criou a sua página, o seu site bonitinho Com as linguagens que a gente falou acima E gerado ali o documento é feito Então você acessou, por exemplo, slackjef.com.br ou qualquer outro site E essa página, ela é entregue para o usuário, esse documento Então basicamente é como se a gente criou um documento e entregou para a pessoa O browser ali no lado do cliente vai renderizar Beleza Jeff, então eu já sei que um site estático é um documento fixo, correto? Mas por que ele é mais seguro? Os sites estáticos, por exemplo, não dependem de um milhão de linhas de código, correto? Lá no lado do servidor Eles não dependem disso E aí que não vai abrir brecha para possíveis invasores Para ficar vasculhando código e ir atrás de alguma coisa Então não vai abrir brecha justamente porque ele é um documento já fixado Então eles não tem aí plugins, nada rodando nos servidores Como uma linguagem de programação PHP que pode abrir brecha Não vai ter banco de dados para consultas, entre outras milhares de coisas A gente não vai ter, a gente vai estar descartando essa parte de complexidade Fazendo a linkagem, os sites estáticos também são mais seguros justamente Por descartar toda essa complexidade Não dar uma porta de entrada para possíveis invasores Então beleza, supondo o seguinte A gente não vai ter banco de dados, correto? A gente só vai ter um documento fixo lá Então o atacante, o invasor, ele teria que invadir já diretamente o servidor Para conseguir hackear, como o termo bem em português a gente usa Hackear o nosso site para fazer mudança Então ele teria que invadir o servidor Mas se você usa uma autenticação de dois fatores Por exemplo, uma senha bem segura Ou um acesso ao seu servidor E usar chaves para autenticar Você está bem mais seguro Um site estático, por exemplo, usando um CDN Ele é praticamente imune a ataques Isso porque, por exemplo, se o servidor principal cair Seu site vai ter espelhos A gente vai abordar o CDN como espelhos Então ele vai ter espelhos Então o seu site caiu em um ponto Mas a gente pode ter espelhos espalhados por volta do mundo É impossível tirar do ar Só se a gente tirar de tudo Então as pessoas comuns Se gostam do seu site Você tem artigos, documentações Uma pessoa comum pode espelhar o seu site para um outro servidor Pode ser até um servidor que seja público Como, por exemplo, o GitHub Pages A gente consegue hospedar um site lá No GitHub Pages Vamos fazer até um tutorial aqui no canal Sobre esse conceito Então ele é praticamente imune Quando se usa um CDN E ele também é difícil de ser corrompido Por uma pessoa comum, por exemplo Que está aprendendo o HTMLzinho ali É bem difícil A gente pode corromper Mas com um pouco ali de Muito pouco conhecimento A gente já consegue consertar Então é simples Mexer com HTML, CSS Só JavaScript Que já é uma linguagem de programação Um pouco mais complexo Mas você consegue consertar também Com um pouco aí de leitura Um site estático também não usa E não precisa também usar plugins Por exemplo Quanto mais plugins a gente usa Mais código Bloco de código A gente vai ter mais possíveis bugs Isso é normal Afinal o programador É um ser humano E pode sim haver bugs Ao contrário A gente pode usar, por exemplo Um sistema de comentário A gente pode usar APIs externas Como por exemplo Discos Que fornece para você Um sistema de comentário Bem completo E é usado aí Em muitos blogs Que a gente vê pela internet Então quando o invasor Por exemplo Vai achar uma falha de segurança Por exemplo Em um API Ele vai estar invadindo A parte do servidor da API Se você não hospedar essa API Então Quem vai ser atacado é a API Não você Você pode no máximo Perder os seus comentários Por último A gente tem um fácil backup Qualquer pessoa que sabe Compactar Comprimir um arquivo Um diretório por exemplo Pode muito bem fazer Um backup do seu site Ele é fácil também Para depois Você reenviar Para um outro tipo de servidor Se você teve problemas Então a parte de migração De um servidor para outro Também É muito simples Com sites estáticos Beleza Jeff Agora eu já aprendi um pouco O que é um site estático E quão seguro ele é Mas o que é site dinâmico? O site dinâmico por exemplo Ele usa todo um processamento No lado do servidor Ele depende aí De linguagem de programação Que a gente tem hoje no mercado Como PHP Python Um CG Como Pair E por aí vai Tem várias linguagens de programação Então ele depende Desse tipo de linguagem Para fazer por exemplo Uma consulta no banco de dados Sim A gente vai trabalhar normalmente Com banco de dados Para servir por exemplo Uma base de pesquisa No seu blog Fazer sei lá Uma loja Uma integração Enfim Então ele vai precisar Um site dinâmico então Ele vai mudar com frequência Então quando a gente Acessa um site dinâmico Ele vai criar aquela página Em tempo real Justamente porque a gente Está trabalhando De uma forma dinâmica Ou seja Ele vai precisar Construir cada página Sempre que o usuário Fazer uma solicitação Via browser Então basicamente é isso A gente vai precisar Que um código Por exemplo PHP Seja ativado Para se comunicar Com o banco de dados Por exemplo Ele vai criar uma resposta Htp Enviar de volta Para o servidor web No caso Para o servidor Que está hospedado O site E aí o usuário Vai ter a página HTML Pronta Para ele acessar Então o site dinâmico Ele trabalha de seguinte forma Com as seguintes linguagens HTML Linguagem de marcação CSS de estilização JavaScript para interação Se necessário E linguagens de programação Do lado do servidor Como por exemplo PHP Aspnet CGI E por aí vai Enfim De antemão Como a gente já viu Os sites dinâmicos Eles fazem tempo real O negócio E sim Eles dependem De várias linhas de código Para ser executados E a parte de segurança É que eles são mais seguros Ou menos seguros É que um site estático Com certeza Por ter muita coisa Eles são um pouco menos seguros Por exemplo Os sites dinâmicos Eles tem mais exposição Como eles rodam Muita coisa no servidor Fica mais fácil A gente achar uma brecha Tem normalmente Muitas linhas de código Um exemplo disso É o banco de dados A gente vai Por exemplo A gente criou um artigo Num blog Criamos lá um artigo Num blog Bonitinho E a gente vai enviar O texto O nome Da publicação Tudo para um banco de dados Aí quando o usuário Quiser ver Fazer aquela requisição Que a gente falou acima Vai ter que gerar Todo aquele processo Vai ter que consultar No banco de dados Fazer todo esse processo Ou por exemplo Um campo de pesquisa Digitou lá Como fazer bolo E a linguagem de programação Vai pesquisar No banco de dados Retornar a busca E tal As páginas Que achar Esses termos Então vai usar sim No CMS Que a gente tem no mercado Como WordPress Junla Entre outras coisas A gente vai usar Muita linguagem de programação Rodando na parte do servidor Dois É mais lento Justamente No item que a gente falou Logo a pouco Vai fazer consulta De banco de dados Essas coisas Três Um código malicioso Pode ser enviado A um site dinâmico Pode Jeff Claro que pode Por meio de recursos Como formulários De entrada de senha A gente cria um formulário De login Pode enviar Algum código malicioso Um formulário Para criação de usuário Enfim Pode sim Enviar um código malicioso E não só pelo formulário A gente tem Vários tipos de ataques Que a gente consegue fazer Com esses formulários Principalmente para quem Não sabe programar muito bem Na web Por exemplo Então abre muita brecha Você tem que programar bem Para quando botar Um recurso Que tenha formulários Em pé Você tem que saber Programar bem Outro inter É que uma plataforma Como por exemplo O WordPress Que é a mais utilizada No mundo Justamente por isso Que a gente está falando aqui Ela necessita De constante atualização Então por que Tem que ter atualização Justamente para Corrigir coisas Ou adicionar Mas normalmente Corrigir coisas Como eu falei O WordPress Ele é muito gigante A gente vai olhar O código fone dele Ele é enorme Então ele vai precisar Ser sempre atualizado Para tirar essas brechas Mas muitas pessoas Mais leigas Por exemplo Elas não atualizam O software E o que dá Abre brecha de segurança E acaba Perdendo o site Sendo invadido Bom Como eu falei O WordPress É um CMS Mais utilizado No mundo E ele possui Muitos plugins Plugins para tudo Para criar Sei lá Uma lojinha Sistema de comentários De login De usuário Acesso à plataforma Enfim Tem muito plugin De acordo com A WeLiveSecurity.com O WordPress Ele cresce O número de ataques A sites Que usam O plugin File Manager Esse ataque Aconteceu Alguns portais de segurança Veicularam a informação De que criminosos Estavam explorando Ativamente A vulnerabilidade Zero Day Crítica na versão 6.8 Use do plugin File Manager Bem como Nas versões Eipro 7.6 E a 7.8 A vulnerabilidade Permite que usuários Não autenticados Execute Código De forma remota E carreguem Arquivos Maliciosos Em sites Possui uma versão Desatualizada Do plugin File Manager É responsável Pelo gerenciamento De arquivos Do WordPress Então A gente já viu Que quanto mais plugins A gente tem ali Embutido no nosso site Mais a facilidade De ter invasão De ter ataque Exatamente porque Tem muita gente Criando plugins Para o WordPress Ou outro SMS E as vezes Qualquer pessoa Pode criar um plugin Achou Quem analisa Vem que Ah um código bom Adiciona lá Para baixar E pode quebrar Todo o seu servidor E você tem que refazer tudo Muita gente não usa Backup Mas a gente sabe Que o WordPress Ele é bem seguro Não Beleza Jeff Mas qual que é Então vai voltado Para mim Se você é uma pessoa Que por exemplo Quer só compartilhar Alguns artigos O seu site Não vai ter tanta Atualização Frequente Você quer disponibilizar Informação Da sua loja E nada mais Você pode criar Um site estático Hoje em dia A gente tem muitos Softwares Que criam Um site estático Como assim Jeff Você pode postar Uma coisa E o site estático Ele vai gerar Todo o código necessário Toda a informação Do site Daquela postagem Inserir No index Do documento E tal E aí você manda Para o seu servidor Então ele vai se tornar Estático dessa forma Então a gente tem o que A gente tem Jekyll A gente tem Hugo A gente tem Um best blog Que a gente já falou Aqui no canal Entre outros caras Então se você é Esse tipo de pessoa Você não precisa Nada além disso Se você tem Sei lá Uma loja Que é vender Produtos Por exemplo Nessa lojinha Você tem Você precisa De algo Que tem que ser Atualizado Com muita frequência O mais correto É se usar Um site dinâmico Ou algum CMS Tá Como Wordpress Enfim Beleza Então vai disso Poucas coisas Pouco conteúdo Site estático Muitas coisas Vai atualizar Com muita frequência Um site dinâmico Se você quer ser Mais minimalista Não quer Um milhão de coisas Rodando Você pode usar Um site estático Um site fixo Usando algum software Que eu falei para vocês Como Jack Hugo Ou Best Blog Então a consideração Final aqui É Ao a gente enviar Qualquer coisa Para a internet A gente vai abrir Uma brecha Como eu falei O site estático Ele é mais seguro Que um site dinâmico Mas mesmo assim Como eu falei O invasor Ele pode invadir O seu servidor Diretamente E acabar com o seu site A vantagem A gente pode Realmente espelhar Mais facilmente O site Se você quer aprender Mais de Linux Curcosslackjof.com.br Venha em meus cursos Um pacote de cursos Feito para você Saiba mais Mais senhoras Curso vitalício Uma delas É como criar Os sites Na par da codificação Com HTML e CSS E a gente tem E a gente tem Outras coisas Como curso Showscript Para pessoas Iniciantes Até A gente vai Até o avançado O valor está aqui Dê uma olhada E venha ser meu aluno Um abração A todo mundo E fui E